Hoje eu estou muito feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento Agora eu vou te ensinar a fazer isso aqui na sua casa Agora a tua planta vai ficar feliz Mas antes para o nosso vídeo, uma dica que eu já passei, mas eu estou voltando aqui E tem muita gente que não conhece isso daqui Compartilha com seus amigos, manda o like porque ele é lindo e é um charme Vem comigo se caiu de paraquedas, venha se inscrever porque aqui é uma terapia É um novo estilo de vida Hoje a nossa dica é maravilhosa, meus amigos compartilha nas suas redes sociais Manda o joinha, é o seguinte Eu vou aumentar o tamanho da minha planta utilizando isso daqui Isso mesmo, vou te ensinar a fazer um fertilizante poderoso orgânico Utilizando aquilo que é mais jogado fora desse tubérculo mais cultivado do planeta A batata Esse adubo ele é rico em fósforo, ele é rico em ferro, ele é rico em potássio Principalmente o potássio, que vai oferecer grandes benefícios para nossas plantas Agora o que a gente vai fazer, eu vou te ensinar como fazer essa receitinha que eu já ensinei Que eu estou ensinando de novo, porque eu vou aplicar no meu pezinho aqui de alface Como vocês estão percebendo, esse alface está meio alto, ele está espigando Ele está se preparando para dar semente Então eu vou dar um gás nele para que ele possa crescer mais rápido de maneira orgânica Pessoal, o fertilizante está pronto aqui E ele vai ser colocado agora na minha planta Você pode utilizar em todas as suas plantas, porque é orgânico, não vai fazer mal Vocês vão precisar, anota aí Um litro de água Isso mesmo, um litro de água potável E 500 gramas de batata, casca de batata Isaac, eu posso usar batata doce? Pode Posso usar batata inglesa? Pode Posso usar batata baroa? Pode Posso usar aquela batata vermelha? Também pode Todas elas contêm o potássio, o fósforo e o ferro também Mas principalmente o potássio, que é o que a gente mais quer O que a gente faz? Deixe-se um litro de água fervendo Quando ferver, coloca as cascas Deixa mais ou menos um minuto fervendo depois de liga E vai chegar na temperatura ambiente E agora a gente vai colocar numa garrafinha ou num recipiente Para que a gente possa regar nossas plantas Porque isso daqui, os nutrientes que estavam na batata pela infusão Passou para a água E agora a gente vai colocar tudo isso na nossa planta Pessoal, coloquei o adubo aqui agora Ficou o restante aqui Isso aqui você coloca na compostagem Porque vai servir para a alimentação das minhocas ou composto orgânico O líquido você vai regar sua horta Estou regando o meu pezinho de alface Dá uma força para ele E também serve para frutíferas Está aqui a minha coisa linda Meu pé de jabuticaba Minha bonsai de jabuticaba E a gente vai nutrir ela Com esses elementos aqui Agora foi para a horta Agora foi para a frutífera Agora vamos para flores Temos aqui o último exemplar Flores, para você que gosta Vídeo completo Todos os tipos de planta Início, meio e fim Agora a gente vai regar nossas plantas aqui Com esse fertilizante orgânico Rico em nutrientes para as suas plantas Algo que a gente joga Já fiz esse vídeo Estou fazendo de novo Porque isso aqui muitas das vezes Ajuda muito a nossa planta Com esses elementos Com esses nutrientes Meus amigos Compartilhe essa informação Porque tem muita gente que não sabe Fica na paz de Cristo Jesus E amanhã tem um vídeo Feito com muito carinho Para você E amanhã tem um vídeo